Bom com vocês, vamos começar o dia, conforme eu falei pra vocês, matemática nova aqui no canal. Mais tarde, gente, eu vou colocar um vídeo que é um vlog, mostrando um pouco minha vida, mostrando o que acontece aqui. A gente vai falar sobre diversas coisas, sobre diversas situações que acontecem aqui em Portugal, ao mesmo tempo mostrando o dia a dia, mostrando tudo o que acontece, como funcionam as coisas aqui, tá? Nesse vídeo que eu vou colocar pra vocês agora, é um vídeo de um brasileiro que é jornalista, que ele é um exemplo e ele mostra a diferença, e é esse tipo de brasileiro que a gente quer aqui em Portugal. Brasileiro que ajuda, brasileiro que é honesto, brasileiro que mostra a diferença. Isso é um orgulho pra gente, né? Isso é lindo. É lindo quando a gente vê um brasileiro que realmente faz, né? Por onde aí com a sua honestidade. Olha só que coisa esse brasileiro que ele faz aqui em Portugal, tá? E no final, se você gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Olá a todos! Meu nome é Ricardo Bastos, eu sou brasileiro, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou jornalista e vivo aqui em Portugal tem três anos. Três anos que eu vivo aqui. Hoje eu estou trabalhando nessa empresa aqui, ó, que chama Associação do Mundo Feliz, Fiquinha Algez. E meu trabalho é o trabalho que eu faço, eu sou coordenador de mídia, coordenador da comunicação, dos veículos de comunicação da empresa. E nós somos uma associação de imigrantes. E atuamos aqui em Algez, aqui ao lado de Lisboa. Meu trabalho consiste que, na parte da manhã, eu faço toda a programação audiovisual da empresa, faço toda ela, o Facebook, Instagram, YouTube, e à tarde eu sou voluntário. E eu queria dar esse desabafo aqui, muito pelo contrário, as pessoas não me conhecem, mas eu sou muito bem aceito aqui em Portugal. Eu trabalho voluntário. Hoje é feriado, terça-feira, dia 1º de dezembro, e eu estou aqui, trabalho voluntário. Não ganho quase nada com isso. Ganho o amor que eu tenho pelas pessoas. Eu tenho visto aí muita discussão a respeito dos brasileiros que aqui vivem, se gladiando, brigando, discutindo, mas isso aqui não é um país que as pessoas vêm para cá para ter esse tipo de comportamento. Esse é um país que dá a oportunidade da gente, nós mesmos, sermos brasileiros. Eu sou muito bem recebido aqui. Tenho um carinho muito grande com as pessoas que aqui trabalham. Eu queria fazer esse desabafo, porque eu tenho visto aí os brasileiros brigando, discutindo, sem razão nenhuma. Eu trabalho voluntário. Eu não ganho nada. Se eu disser para você quanto eu ganho por mês, eu ganho 300 euros por mês, para trabalhar a meio horário. Não reclamo, porque a situação é essa. Agora, o que eu tenho de aconselhar a todos é que procurem entender o que se passa nesse país, no momento atual do país e no mundo, para poder ter essa consciência. Eu sou formado em duas graduações, tenho mestrado, sou professor, fui professor durante 18 anos no Brasil, sempre trabalhei nos meios de comunicação. E é isso. Eu tenho uma experiência muito forte. E eu trato hoje com os imigrantes e refugiados. É um trabalho muito árduo que as pessoas sofrem. Sofrem porque não tem o que comer. Então, eu venho até esse lugar aqui, que aqui é um... Não vou citar o supermercado, mas é um supermercado que tem parceria conosco. Que nos dão tudo aquilo que está para... A validade está vencendo. Então, são embalagens quebradas, avariadas. Eles não dão. Nós passamos isso para as pessoas que mais necessitam. Nos procura na associação, toda semana, 500 famílias. E a gente distribui o que a gente pode. Eu distribuo o amor. Eu distribuo o meu trabalho. E essas empresas dão esses materiais. São materiais, são frutas, legumes, charcutaria, são papel higiênico, chocolate, o que for. Aí eu venho aqui, pego, todos os dias da semana, sou voluntário, faço isso com amor. Porque eu quero ajudar os próximos. Se alguém estiver nesse estádio, estiver nesse estádio de alimento, de alguma coisa para... Coisas rápidas para dentro de casa, Nos procurem. Associação dos Imigrantes Muito Feliz. Ok? Marcos, eu queria dar esse depoimento para você, porque você é o cara que está batalhando aí. E a gente vai conseguir. Porque só vai ficar aqui em Portugal, os brasileiros que foram queridos aqui. Não adianta nada, gente. Aqui você tem que ser querido. Ok? Brigadão. Eu só vou mostrar o que eu peguei ali agora para vocês, para vocês terem uma ideia do nosso trabalho. Aqui, ó. São... É... Tem de tudo aqui, tem de tudo. Tem bolsa, tem chocolate, tem alimentação. E todos os dias eu pego duas ou três carrinhas dessas e levo para distribuir para as pessoas, ok? Um abraço para você, fica com Deus. E tudo vai dar certo, tudo vai passar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos